Esse lugar é sempre útil para eu me trocar. Isso vai fazer muita diferença para a comunidade. Muito obrigada pelo seu apoio. Tá certo. Até mais. Ah, Miles. Oi, mãe. Ben, senta-te. Eu só queria falar com você. Saber como você tá. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem? Beleza. Tem muita coisa rolando. Tem muita coisa para cuidar na cidade. Eu tô estressado com a redação da faculdade. O Pete tá ocupado com umas coisas. E o Lee... O Lee ainda tá solta. Isso não te incomoda? É claro que me incomoda. Mas eu tô dedicada a melhorar essa comunidade. Eu tenho que desapegar do que não me ajuda. E me focar no lugar onde eu quero chegar. Não em onde eu já estive. Entiendes lo que te digo? Sim. Mas o Lee... Não consigo deixar pra lá. Angela, eu te ligo depois. Não, como assim pra fora? Você tem chave. Não, não. Eu entendo a urgência. Eu vou fazer umas ligações. Tá legal. Mãe, você quer que eu... Ué, você não falou que tava super ocupado? Sim, mas... Eu tenho tempo pra minha comunidade. Tá bom, mãe. Pra onde eu vou? Pro Centro Cultural do Harlan, na 116 com a Convent. Era minha amiga Angela no telefone. Ela é a curadora e tá tentando fazer um tour com o possível voador. Mas o sistema de segurança trancou ela pra fora. Vixe! Que ruim! Angela preparou vários itens pra uma nova mostra de música. Mas o financiamento não deu certo. Se o doador não cumprir os gastos, o museu pode acabar fechando. Eu ajudo eles a entrar. Você sabe que eu quero muito preservar a herança musical dessa comunidade, mas eu não posso fazer uma doação para um museu que tem um sistema de segurança que não funciona. Daren, eu entendo a sua preocupação, mas garanto que o museu vai... Spider-Man? Ah, graças a Deus. O sistema trancou a gente pra fora e não tá aceitando nenhum comando. Deixa eu ver se eu descubro o que tem de errado. Eu tenho que achar o painel de controle. Boa, boa. O painel de controle. Retransmissores sobrecarregados. Eu tenho que entrar nas paredes pra consertar. Bora arrumar tudo pra Angela da altura. Quem são esses caras? O alarme não vai disparar, não? O PM acabou com o sistema todo. A gente tá sozinho aqui. É só quebrar esse cadeado e a gente entra. Então foi assim que a Angela ficou pra fora. Vou restaurar o sistema que eu vou entrar e parar esses caras. Hum, nada demais. Vou arrumar rapidinho. Pronto. Mas o sistema ainda tá desativado. Vou achar os outros retransmissores. Oi, Miles. Eu chequei todos os abrigos festa. Ninguém viu o Martin Lee. Valeu. Não acredito que eu deixei ele fugir. Eu podia ter... Você sabe? Podia ter o quê? Garantido que ele não machucasse mais ninguém. Entendi. Bom, tudo bem. Eu vou procurar mais. Deve ter coisa valiosa aqui. Os caras parecem profissionais. Vamos fazer funcionar. Boa. Mas o sistema ainda tá desativado. Voltam mais retransmissores. O saxofone e a bateria já tão no caminhão, né? Sim, mas a gente tem tempo. E muito mais espaço nos caminhões. Eu tenho que passar sem esses caras me verem. Que tal uma distração sonora? Fica ligado, irmão. Não vai desistir agora. Você consegue. Outro duto acima daquele cara. O que é aquilo? Achei! Ah, coé! O que é aquilo? Achei! Fica ligado, irmão. Não vai desistir agora. Você consegue. Outro duto acima daquele cara. Quem é? Odor, espero que seja você. Miles, tá tudo bem? Surgiu um problema, mas tô resolvendo. Aproveita pra dar uma olhada em alguns instrumentos. Tá entrando no clima da faculdade? Mãe, eu vou estudar tecnologia musical. Um computador é o meu instrumento. A música começa com uma pessoa, um instrumento e a alma dela. Seja mixando ou fazendo música, você tem que ouvir e captar essa alma. Um computador não faz isso. Você sabe como isso soou velho? Velho e sábio, né? Tá, o sinal tá mais forte. Eu acho que ainda falta reativar um retransmissor. Caramba, eu tenho que atravessar a sala. Quem tá tocando música? Quem tá tocando música? Quem fez isso? Quem tá tocando música? Quem tá esbarrando nas coisas? Vou reativar o último retransmissor. Depois vou pra doca de carga. Pra garantir que esses caras não fujam com nada. Ô, Gorda, tô fora! Muito bem, Spider-Bot. Agora é a minha vez. Spider-Man, a porta da frente tá finalmente aberta. Mas um monte de coisa sumiu. Tá tudo lá atrás nas docas. E eu vou garantir que continue lá. Vamos dar o fora, rápido. O chefe de Deus é rápido e agora o Spider tá aqui. Que pitânea, cabem com ele. Fala com o chefe de vocês. Não mexer com o meu pai. Sia da frente. Saiu da frente! Segurem ele para o ponto de encontro daqui a uma hora. Tenho que parar os caminhões. Eu vou ter que escolher um. Podem desistir. Vocês não vão escapar. Podem desistir. Podem desistir. Então vocês querem do jeito difícil? Por mim, tudo bem. Só recuperaram os itens de um caminhão? Que confusão. Desculpa, Angela. Mas o acordo já era. Lá se vai a nossa chance de ter um bom doador. Mas não vai ter o evento beneficente? Se a gente não achar o outro caminhão, não vai ter exposição. Se não tem exposição, não tem evento. E sem o evento... O museu vai ter que fechar. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Oh! Isso pertenceu a Clyde Stubblefield. Uhul! O Funk Drummer original! Você sabia que os ritmos dele são muito sampliados? Ele era tão influente. Ligou o Funk ao Hip Hop. Obrigada. E fica tranquila. Eu vou achar os outros itens. Obrigada. É melhor eu falar com o Pitch. Salve, mano. Pode falar? É claro. Na real, o Harry está ligando. Eu tenho que atender. Depois a gente se fala? Ah, é claro. Até mais. Oi, Pitch. Eu estou na FM. Nada do Dr. Connors ainda. Mas ia ser bom ter mais alguém aqui. Já estou indo. Teve notícias da MJ? Você disse que ela ia passar na casa dele, né? Ainda não. Ela disse que ia ligar quando chegasse lá. Tomara que ele só esteja de folga. É, certo. Eu vou lá ver na nossa sala. Só... Vem pra cá quando der. Você não pode ligar o cristal e aí eu caio fora daqui. Foi mal, gente. Foi mal, gente. Mas eu não vou embora sem o cristal de areia. Beleza, Marco. O que está rolando nessa sua cabecinha? Eu falei pra nos deixarem em paz, mas eles não queriam saber. Eles jogaram uma vida em mim. Tentaram. 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 O que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa, senão ele ia acabar que nem um Scorpion agora. Algum sinal do Connors? Ainda não. É MJ. Más notícias. A casa do Connors tá cheia de caçadores e ele sumiu. E boa notícia, acho que sei onde ele tá. Do outro lado do rio. Talvez lá dentro. Vou matar ele. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um zoológico? O Connors deve estar por aqui. Eu tenho que avisar o Pit. Um zoológico? O Connors deve estar por aqui. Um zoológico? O Connors deve estar por aqui. Um zoológico? O Connors deve estar por aqui. Acho que consigo ver melhor do telhado. Você está no lugar errado, mocinha. Eu vou te abater com jeitinho. Estou indo até você. Tenho que separar eles. Muitos tentaram matar ele. Humanos e feras. Acho que é impossível. Verdade. Ele já foi soterrado. Já ficou... Vou conferir. Ai, cadê você, doutor? O que é aquilo ali? Ai, meu Deus. O Vulture. Eles... têm o que achar o Connors. Outra noite marcada pelo silêncio da morte. Eu não sabia se ia conseguir... Opa! O celular do Connors. Não morre, por favor. Harry. MJ. É um zoológico abandonado em Jersey. É... Por favor, você não entende. Por favor, você não entende. Vou tirar você daí, doutor. Usaram um código para entrar na jaula. E essas gemas do Connors precisam dessa chave. Só tenho que achar. Tá quase na hora. O Craven já tá quase pronto. É bom... Isso. Estão fazendo testes com a tecnologia do Electro. Esse... Foi um desperdício do meu precioso tempo. fraco. Talvez a tecnologia dele seja útil. Jens! Beleza, MJ. Descobrir um código e roubar uma chave. Você já fez coisa pior? Agora sim. Perfeito. A caçadora com a chave foi por aqui. Eu tô perto. Ali. Ele tá com a chave. O campo de camuflagem. Acho que posso me esconder nele. Eu sei que parece loucura. Mas eu sinto eles aqui. Com a gente. Se os espíritos dos mortos te preocupam tanto, talvez seja uma boa troca. O que foi isso? Nada. Nada. Aguanta. Peguei a chave. Hora de sair daqui. O cheiro dessa cidade tá me matando. Mais caçadores. A gente vai vencer. Viste o que custa. Eccolo de novo. Que... Aguardem. Tô a caminho. Chave. Pronto. Agora o código. Código. Alguém aí? Olha aí. Eu pego ela. Pra onde você foi? Chave. Pronto. Agora o código. Beleza. Só preciso do código pro portão. O que foi isso? Ali! Uma garota! Não deixem ela fugir! Ela não tá aqui. Vasculhem a área! Achem ela. Agora! 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 Ela foi pra lá! Ela foi pra lá! Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve estar por perto. Eu só vi uma caçada do Kraven pessoalmente. Eu ainda tenho uma caçada. Essa aqui vai ser. A caçadora com o código veio por aqui. Cadê ela? Qual é? Quem não anota as senhas que usa? Vika! Mangostoso! Sincariano. Ele se chamou de Mangusto. Mangusto. Seja lá quem for, deve saber o código. Só tenho que convencer ele que eu sou Vika. Um sistema de classificação. Parece que ela é de alto escalão. Bom saber. O que é? O que é? O que é? O que é? É a língua nativa dela. É Egre e Uri. O Sincariano dela é perfeito. Tomara que o meu seja convencente. Vika! Mangostoso! Vika! Designações de rádio. Vamos ver quem é esse Mangusto. Garim. Meu subordinado confiável. Beleza. Vamos pegar esse código. Vamos, Ami Jay. O Sincariano ainda é bom. O bastante. Atende logo. It Vika. Vika. Mongosnok. Vika. O que é? Garim. Eleganvana. Rivascheidbo. Houvana. Taquezulekes Koldo. A Koldo. Sorosato. Os informácios. Taplanvon. Tuthotnav. Pela. Nosso novo final, Fortnat. Negócio em breve. Os indivícipes. Os indivícipes. Chegando. Os indivícipes. Até que foi bom. Beleza. Eu vou nessa antes que ele apareça. Cadê aquele quadro branco? Achei. Códigos pra gelo. Beleza, Connors. Vou embora daqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caçadora abatida aqui. Eu não sei. Que diabos foi isso? Tô a caminho. Achei a repórter! Você não vai sair viva! Valeu a tentativa! Ai, beleza, doutora. Vou tirar você daqui. Eu verifico. Tem um caçador abatido aqui! Uma hora e aparecer. Devem estar sendo preparados para o breathing. Aguai. Vou conferir. Vou conferir. Olha ela aqui! Eu vou conferir. Ei, eu vou conferir. Vou conferir. Isso é um caçador. Um dia. Um dia... Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Você conhece essa fera? Ele se chama Kurt Connors. É uma boa pessoa. Não há boas pessoas, só boas presas. Por favor, por favor. Desculpa o atraso. Você está bem? Melhor agora. O seu laboratório no átrio deve ter uma mostra de soro lá. Eu não tenho muito tempo. A gente arranja tempo. Na colina. O prédio de vidro. Rápido, por favor. A gente vai abrir caminho. Fiquem de cabeça baixa. Fica susta, doutor. A gente vai te levar pra lá. Você não vai se transformar esta noite. Estão fazendo o trabalho sujo do chefe deles. Os benefícios devem ser ótimos. Fazendo piada na hora errada. Você está aprendendo. M.J., pode avançar, mas fica abaixado. Fiquem os caçadores bloqueando a gente. Eles até trouxeram uns bichinhos de casa. Eduardo, ele não parece bem. Fiquem os caçadores. Meu Deus! Eu estou sentindo! Por favor! Falta pouco, doutor. Se foque em respirar. Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Faz subir! Cuidado! Cuidado! Vambora! Bua! Descubra! Faz um soquinho! Não! Ali! Atira! Vocês não estão bem? Por enquanto! Isso não é bom! Vamos acabar logo com essa galera! Casa logo! Vocês não vão estragar a noite do nosso mestre! Que? Ele não está cumprindo isso? Pois é! Ninguém mais gosta de uma reviravolta! Se o chefe de vocês é tão maravilhoso... Por que ele não está aqui na tampa? Ele é importante demais pra isso! E vocês não são? A autoestima desse grupo está meio baixa! Derrubem ele! MJ! Tudo bem por aí? Só... Distrai ele! Você não vai se machucar, senhor! Vai ficar tudo bem! Arrabala-se! Eu não posso fazer isso! Spider-Man! Eu quero despedir logo! Não! 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 A gente dá cobertura! Isso! Essa coisa! Dá pra fazer um antídoto com isso! Dá pra fazer um antídoto com isso! Ele está aqui! Me perdoa! MJ! Não! Não é tão venenoso quanto dizem... Não! Não é tão venenoso quanto dizem isso! Está daqui? Não! 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 Onde está que está? O quê? Eu te ajudo! Eu... Eu vou tirar você daqui! O que você fez com ele? Não tá uma sensação boa. Pensa só. Essa vai ser a sua cicatriz mais legal. É. MJ. Acho que eu não... Eu tô respirando. Eu vou te matar! Mary! Então, bate! Cuidado! Eu sei. Eu sei, eu sei. Tá tudo bem. Vamos. Eu não tô... Eu não tô vendo nada. Se concentra, Pete. Um passo de cada vez. Vamos. Desculpa. Eu tô sempre tão ocupado. Não. A gente tá quase... Pete. Fala comigo. MJ. Anda! Levanta! Harry! Pete! Fica com a gente, por favor. Qual é? Pete, qual é? Isso não é nada. Lembra no sexto ano quando... Não. Não. Você... Você tem que ficar acordado. Pete! Não! Não. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Eu... Eu não sei. MJ, tira ele daqui. Eu cuido disso. Tá bom. Ai, que sensação boa! Como é que ele tá melhorando? Seu chefe tem que melhorar a mira! Então eu tenho pena dele. Tira ele, John! Tira ele, John! Tira ele! MJ, eu tô indo. Eu tô indo. Quem é que você é? O 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 que você é? Para com isso. Eu tô bem. Água ia bem. Água. Pra já. Então... O traje curou a sua... É. Beleza. A gente tem que descobrir como colocar isso de volta no Harry. Como você passou pra mim? Eu... Eu não sei meio que... Aconteceu. Tá bom. Tá bom. É... Eu vou tentar. Pete, tem alguma coisa no seu... O que é isso? Tá bom. Não era o que eu... Mas o quê? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu vou tentar de novo. Vai lá. Vamos. Desculpa. Eu não sei o que fazer. A gente tem que achar o Connors. Só que... Ele é um réptil bobão agora. O Craven! O soro! Tava no pescoço dele. Foi o que ele usou no Connors. Se a gente achar o soro, dá pra analisar com o equipamento aqui. Pra fazer uma cura. E fazer o Connors sair do modo Lizard. Vou começar a procurar o Craven. Ele já deve ter saído do zoológico. Bom, pra nossa sorte... Ele deixou um pedaço dele pra trás. Tem uma loja de penhores em Little Odessa que é especializada em artefatos raros como essa faca. Vamos começar lá. Boa ideia! É estranho, mas... Eu me sinto cheio de energia. Eu me sinto... Me senti assim também. Como essa coisa funciona? Sinceramente? Dizem assim aqui... Tchau, tchau.